A Rona é uma manhosa, não deixa cair não, canta a rodeia, o que brotou? Bom é recordar, bom demais, velhos não que hoje gás, janela dos caroas, Carlos nos quintais, o derrubador, metido nos antigos carriões, quando o gigante explodiu, uma selva de pedra, surgiu. O ar, cadê meu ar, o Ibirapuera, o deitar e voltar, a unida, os varões do café, central, maconcero, salve a praça da fé, Ô gato, mamba, fala pra joão, fala piranga, rosa da faiana, vai no lado do barulho, toda a cidade chegar. É do, ele derra lá na geral, são milhões de filmes que eu lhe, lá no boletim do ar, Que, eê, quero um dia beber você, as crianças virão, da cheira de ver, na coxinha da mão, a estrela que apagou, E, souлемão, que, eê, quero um dia beber, na coxinha da fé, A torrida conversa, a torrida conversa, a torrida conversa, é do, ele derra lá no boletim do ar, Eu sabia, eu sabia, tantora carona floaté Eu sabia, tantora canção, tome da alta actress Bateu na batalha, bateram nas ruas Qual é retornada, pode ir lá É que o caminho de gás, camela no caroa Para nos brindar, o tempo passou bem E o tempo deu pra ir lá Mas em casa escondeu, com a cama de pedra Onde é que o ar Mas em casa escondeu, com a cama de pedra No Ibirapuera, pode ir lá Ao meio de casa, o tarão do café Onde é que o ar, o tempo passou bem Onde é que o gás, o gás, o gás, o gás O gás, o gás, o gás, o gás O gás, o gás, o gás, o gás A junta com a noite, toda a cidade cheia É que o ego tem, é rava na geral São milhões de divinos, violentos, lá no municipal E, é, 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 é Quero um dia beber você As crianças virão, na acerapepe Lá vem ela, pra deslumbrar a passarela Não é um minuto de silêncio, mas sim 65 minutos de alegria Lembrar é fácil para quem tem memória Esquecer é difícil para quem tem Maravilha! Alô você, batido bem que diz Eu sou mocidade! Bate forte o coração Minha mocidade vai passar Pesa ferro e decisão Gente boa, parabéns Serra da garoa, bate forte o coração Minha mocidade vai passar Pesa ferro e decisão Gente boa, parabéns Serra da garoa Sou decisão E o mundo fez morada Para se refugiar Minhas decisões cruzaram oceães No ar para se encontrar Uma terra cheia de cantos Um é um dorado de magia Amor É o amor Toma luz de braços abertos Perfecciona o universo Serve de peço pra cultura E as lembranças E as lembranças da terra natal Nesta misturação Que o mundo inteiro se uniu Salve e a fé lembra-se Lá vou eu 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 Lá vai 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 eu Meu futuro é professor, orgulho de mim hoje é grande Essa gente fascinante quer de mais amor, vai forte por você Minha mocidade vai passar, você tá fazendo missão Gente boa, parabéns, pega a cara, não bate o nosso coração Minha mocidade vai passar, você tá fazendo missão Gente boa, parabéns, pega a cara, não bate o nosso coração O que é esse é o que o mundo tem que falar, você tá fazendo missão Minha mocidade vai passar, você tá fazendo missão Doas coisas que irem encontrar Opa, pega a cara, não bate o nosso coração